Aê, Luiz. Fuxa! De quem são esses passos passados? Cortando o silêncio que escobre no asfalto da poupa. De quem são esses gestos largados? Que rumo é aquele que por entre as árvores desceita? E que mundo sombrio, longeito? Ignorado, tem essa voz que a luz do vento continua. É o homem da noite, carregando réus. Carregando réus. Carregando réus. Gato, vamos ter bem? Quem é que estamos falando que vai na rua um forte? Que lá? A presença neste texto. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.